Salve salve pessoal, aqui é o House E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma lâmpada mágica que minera automaticamente Haha, ficou curioso? Então, bora jogar A gente vai minerar usando magia, nada de tecnologia, geração de energia, nem nada Nessa série eu vou ser full mago Bora lá galera, vamos descer aqui A gente tá na nossa base, que diga desse passagem ficou muito bonito Todo mundo elogiou, eu fiquei bem feliz com o resultado e com os elogios Hoje a gente vai fazer uma ore miner, acho que é assim que fala E o melhor de tudo é que ela aceita eternal estela Então, bem capaz que a gente consiga deixar ela infinita E aí sim, minerar infinitamente pra gente O que eu sei é que pra fazer ela, a gente precisa de uma lâmpada vazia Spirit attuned, um ore, um livrinho e a tão sonhada picareta de Esnium galera E um bloco de Esnium, que foi o que a gente pegou no episódio anterior Então, tá aqui ó O Esnium é aquele minério, esse daqui ó Eu peguei 25 e a gente tem aqui o carinha que a gente guardou ele aqui, lembra? Vamos trazer ele de volta e vamos jogar esses 25 blocos pra ele E eu espero que ele moe, moe? Tá certo isso? Bom, não sei Eu espero que ele faça aí o servicinho dele aí, né? Cassord, tudo bem? Vamos nessa! Moe aí pra nós aí, porque ele já duplica pra nós galera Vamos esperar que ele moe tudo pra gente Esse amiguinho que a gente fez aqui E outra coisa galera, pra vocês que tão falando assim Pô Raul, mas cara, tá todo mundo com as ferramentas ultra mega avançada E você tá aí com essas porcarias de netherita Galera, calma Agora que habilitou o nether A gente pode pegar um DNA do dragão e fazer uma cage de mob dele E assim conseguindo o loot dele E por que que eu falo isso? Porque a minha armadura vai vir do loot do dragão, tá ligado? Só que a gente não tem como ficar matando o dragão Uma, duas, três, dez vezes Pra conseguir todo o loot que a gente precisa Por isso que eu vou fazer uma cage de mob dele E o ritual que a gente vai fazer galera É exatamente esse mesmo Vamos só arrumar aqui os pratos Esses pratinhos aqui que a gente vai usar É, vamos colocá-los aqui assim, ó Nessa posição Aí todos os itens posicionados galera Nosso bloco de insênium Nossa picareta também E esnium, e esnium na verdade Nosso golden ore, certo? E aqui tem uma spirit atúnil GG Agora precisamos do livro do ritual Que é um livro bem facinho também E aqui estão galera Tá aqui na mão Vamos brindar ele Perfeito E cara, se tudo deu certo Agora é só tacar esse cara aqui no meio Galera, infelizmente A gente não conseguiu fazer o ritual Lâmpada mágica que minera sozinho Certo? O ritual tá bugado devido a algum conflito Que tem no ore gold galera A gente tem aqui o ore gold Emendatus enigmática E não dá, tá ligado? Ele pede aqui um golden ore Tá falando aqui que de todos os tipos ele aceita Mas eu tentei com todos os galera E não foi cara Não teve como E esse foi o único ritual Que a gente não conseguiu fazer Tá ligado? Então, conversei com os ADM E eles trocaram o item pra mim Eu joguei tudo fora E eles me deram A lâmpada mágica Ormine de Jim Galera Uhul E vamos colocar indestrutível Nessa lâmpada galera Cara, eu vou deixar aqui no meião mesmo Se alguém mexer É vagabundo hein Se alguém mexer aqui É vagabundo E ó A gente tem aqui nosso dimensional Mineshaft Vamos colocar aqui o ore mine E Deixar fluir Galerinha Deixar fluir Meu querido Porque agora A gente vai minerar Infinitamente É só questão de tempo Pra esse treco aqui Tá cheio Tá ligado? Eu vou até jogar esse aqui Gasta não Ó lá Já veio um safiri Ore Galera Essa lâmpada Ela minera E ela gasta Só que como a gente tem indestrutível Ela vai minerar Literalmente Infinitamente Pra sempre Pronto Acabou Nossos problemas de mineração Ah Mas ela é lerda Não sei o que tem Sim Ela é lerda O que que vai acontecer? Eu vou procurar Eu vou fazer o craft De mais duas ou três dessas E depois eu vou trocar Com a DM coletiva Um pouco mais de tempo E a gente vai colocar Quatro dessas Pra minerar Automaticamente Pra gente Infinitamente Mano Mano Simplesmente A melhor máquina De mineração Da face Da terra GG Galera Deixa eu colocar uma placa aqui Hum Bem aqui Proibido A Entrada Da Sun Ban Hummer Certo? Porque toda hora eu entro aqui E a Sun tá me roubando Inclusive Eu vou até tirar esse treco daqui Não, 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 não Vou tirar esse treco daqui Não quero mais Infelizmente Eu vou ter que Entrar aqui embaixo Toda vida que eu quiser mexer Mas pelo menos Eu não sou mais roubado Mano Porque eu não aguento mais Ser roubado pela Sun Não dá mais Não dá mais Chega, chega Ah, ela vai entrar aqui? Vai, mas Eu acho que é um pouco mais difícil, né? Quem que vai querer o pinguim? Será que o LG quer o pinguim? Não, ele não vai querer não Ele já viu o pinguim Acho que ele nem gosta do pinguim O Elcor gosta, né? O Elcor O Elcor vai ser maneiro Dar o pinguim pra ele Tudo bom, Elcor? Tudo bom, e você? Você já foi na toilet? Não Ah, então eu tenho um presente pra você Presente? É Tá, o que presente? O pessoal da minha live que falou Dá o presente pro Elcor que ele vai gostar Hum Ó Aqui tá a name tag pra você batizar ele Aí você fala pro pessoal aí Sei lá, do seu canal Pra dar o nome pra ele Quer se aproximar, meu querido? Cola aí Não, ele chegou Chegou numa boa hora O negócio de nome de coisas é com LG mesmo E ó Meu presente é esse aqui, ó Que bonitinho O pinguim é o quinho Top pra você guardar ele Olha aí, ó Valeu, Raul Sempre pôr na sua geladeira Ele é fofinho igual tu Olha lá Ai, que bonitinho demais Eu ia dar ele pro C Mas o meu chat falou Não, LG é do mal Não dá pra ele não É Brinks, mano É Brinks, falou não É Brinks, é Brinks Falou não Falou não É Brinks, é Brinks Mas eles falaram que o Raulquinho ia gostar mais Isso é verdade O Raulquinho, Raulquinho gostou Ele ficou feliz, né? Gostou, Raulquinho? Aham, gostei Obrigado Aí, valeu, mano Valeu Dá o nome pra ele, Raulquinho É, resolveu o nome pra ele Tá bom Pedro 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 Oi Diga Você tem geração de energia boa? Pra você ter uma ideia A única geração de energia que eu tenho É essa porcaria aqui, ó Gera quanto? Gera nada, velho É o reator mais basicão Eu não queria fazer gato na energia de alguém Olha pra você ter uma ideia Como que eu tô minerando Clica nesse treco em cima do Hopper Uma lâmpada mágica? É, uma lâmpada mágica Que minera infinitamente Olha o baú Cara, que dó É mais devagarinho, né? É, mas vai ficar 24 horas, né? Justo, justo, justo Então me dá uma dica Eu preciso de energia Me fala pra quem eu faço gato na energia, então Me ajuda Cara, se eu não me engano O Bruninho tem uma energia ferrada Então, mas ele não tá respondendo Mano, eu não quero roubar Quero pedir pra roubar Cara, se... Você já falou com o Delete? Eu tava roubando a dele E apareceu Ele apareceu na porta do mercado Acho que ele me falou que o Robin Putz, tá acabando as alternativas, cara Aí calma, os dois caras que eu sabia Que tinha energia dava pra roubar Eles não tão disponível Agora eu tô pensando Mano, tem que... Vou falar com todo mundo Vou falar com todo mundo Putz, velho Nonô Só sobrou um nonô A do Nonô tá uma droga Falei com ele Só aguentando o sistema dele E tá capengando Caraca, mano Só depois que ele evolui que eu posso Mano Eu vou dar... Eu vou arrumar minha energia Fica vendo Eu vou arrumar minha energia Eu vou arrumar minha... Vou anotar Vou anotar Gostei da skin, tá? Gostei da skin Aê A skin zona é bolada mesmo Bom, galera Coloquei aqui o nosso minerador Pra colocar os itens automaticamente No nosso pulverize Só que não dá, galera Não vira Por quê? Porque tem vários itens Que não tem como pulverizar, tá ligado? Por exemplo, redstone, carvão Até tem Mas ele vai virar outra coisa E eu não quero, tá ligado? Pulverizar seria só a primeira operação Mas tá bom Vamos encher aquele baú A gente vem aqui com o tempo E GG, mano E é isso, galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui Temos nossa mineradora automática mágica Lembrando bem Que nós não vamos usar energia Usamos só no comecinho Porque não tinha como fugir E é isso Agora o próximo vídeo Vamos fazer um estoque Um armazenamento de itens no Void Beleza? Então é isso Espero que tenham gostado do vídeo Vejo vocês no próximo Um grande abraço Valeu! E aí